Garrafa mais cara no balde Pisante mais raro no pé Mano, tô vivendo o meu auge E vários ficaram de fora do jogo Que bagulho louco Enrole e tapa o fogo O rumo é lei do topo Diamantes, filho gordo, eu quero Garrafa mais cara no balde Acendo esse pack de skunk Jóias brilhando no boiler O pique do trem bala, ela fica ofegante Espeço máscara na cena, subindo fumaça no terço lá do carro Bicha rola o bike, passa a combinação, não se emociona Cama é corrente, grava vídeo Neblina embaçando vidro, vulgo proibido Coração bandido, cheio de cicatriz Pode plantar o mal que eu corto pela raiz Maros crescendo, olho no império que eu fiz Tentam me julgar, mas só que Deus é o juiz Lado alto, me abençoa Longe dos falsos, acende a boa E ninguém vai parar o meu caminho Nunca tô sozinho Espaco o pés, o bolso e eu quero Garrafa mais cara no balde Pisante mais raro no pé Mano, tô vivendo o meu auge E vários ficaram de fora do jogo É, que bagulho louco E rola e tapa o fogo É, o rumo é lei do topo Diamantes, fim do gordo, eu quero Garrafa mais cara no balde Acendo esse pack de skunk Joias brilhando no boiler O pique do trem bala, ela fica ofegante Betis brilha, Betis brilha Vamos fobatar na barrasa ao caô Ó compara dela, tô compartilhando, tô compartilhando, tô compartilhando Epa mil, vamos te brilha, vamos te brilha, vamos te brilha Bebô, é um bem geral que essa aqui vai aparecer no meu clube agora, cenorose Garrafa mais cara no balde Pisante mais raro no pé Mano, tô vivendo o meu auge E vários ficaram de fora do jogo É, que bagulho louco Enrola e tapa o fogo É, o rumo é além do topo Diamantes, vindo gordo Eu quero Garrafa mais cara no balde Obrigado mais um dia Obrigado por mais um dia Porra, venceu de novo Porra Vou dar um presente pra minha mãe Agora tá arrumando a minha mala ali Tô voltando pro Rio de Janeiro Ela não tem nem ideia que vai acontecer Chegou, tava indo pro Rio de Janeiro agora com ele Mas isso aqui é teu também, mãe Dá pra tu fazer uns estranhos com ele A gente não liga muito pra isso Mas é sempre bom ter as conquistas Tchau, tchau 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 Tchau